Essa música é pra aquele ficante que tá ficando com você E do nada posta uma foto com outra Pegou aí, Neném? Agora eu entendi todo esse papo Será pra não machucar? Parabéns pelo fracasso machucou Como ficante cê foi ótimo ator Ué, como assim? Do nada posta foto apaixonado E não sou eu quem tá do lado Vem comigo, você terminou Que chá de sumir se foi esse que cê tomou Eu vou expor Que há três dias atrás você me chamava de amor E o pior de tudo nem foi te perder É que no fim eu fui amante sem saber Eu vou expor Que há três dias atrás você me chamava de amor E o pior de tudo nem foi te perder É que no fim eu fui amante sem saber Pode ficar tranquilo que quem planta vai colher Pra você aprender Pra você aprender, viu? E o pior de tudo nem foi te perder Eu vou expor É que no fim eu fui amante sem saber Pode ficar tranquilo que quem planta vai colher E vai, viu? Uou, 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 uou